Irmãozinhos, vocês estão aí. Irmãozinhos, vocês sabem o que a gente está fazendo? A gente está terminando de montar a nossa cidade no nosso amiguinho. Mas ela não veio assim. Mãe, mostra aí, favor, como ela veio. Olá, irmãozinhos. Como vocês estão? Então, vocês já deixaram o seu like? Não esqueça de deixar, tá? Dê o like aí pra gente. A revistinha chega pra gente dessa maneira aí, ó, como vocês estão vendo. Tudo bonitinho. Então, a gente pega, corta nos lugares indicados. E essa parte branca aí, ó, vai ser dobrada e colada para formar a casinha. Aí, ó, já a casinha pronta, só faltando o telhado. Aí, a gente vai, coloca o telhado e a casa fica completa. Tá vendo como é bonitinho? E é ótimo de fazer, viu? Não é difícil. É muito bom de fazer. Olha aí, ó, depois a gente cola na maquete, no lugar indicado. Ele já vem indicando tudo. Não é difícil, como eu já falei. Aí, a gente cola e vai juntando a maquete. Tem muitos pedacinhos pequenos, tem muitas partes pra poder cortar, dobrar, mas não é difícil. Ela mesma já vem explicando, já vem dizendo tudo. Então, a gente só faz obedecer o que já tem dizendo aí. E é muito bom fazer em família, viu? É um momento de distração, um momento alegre que a gente faz juntos. Eu tenho certeza que seus filhos vão gostar muito de fazer com vocês, papais. Viu só, irmãozinhos, que não veio tudo montado, colado e veio tudo de uma revista. A gente que teve que montar, colar. Mas, como eu já disse, a gente ainda não terminou. A gente tá terminando de montar. Mas olha só que casinha bonitinha do cachorro. Dá pra ver, produção? Ariança. E minha mãe botou esse papel lá aqui embaixo. Pra ficar mais duro. Então, Miguel, vamos... Tá, não. Vamos, bota o trem no lugar. Tem esses... Como é que fala, coleção? A o quê? Como é que fala? Augusto? É, tá, menina. Eu bato o adulto, mãe. É, mamãe. O trem é aí, Miguel? Pause. Corta. Fala tranquilo. Voltei. Não é aí, eu não botei, não. Ele é. No outro canto. Vou colocar o trem na estação. Bota aqui, ó. Não, Miguel, aqui, ó. Eu botei aqui, ó. Eita, tá, tá, tá. Você quer botar o carro azul? Bota aqui, ó. No canto, carro azul. Bota. Vou pôr um foguinho. Tá, bota no canto. Tá demorando muito. Nesse. Tá bom. Agora vai botando os carros. Nesses negócios aqui, ó. Olha, eu tava falando a outra e ele botei. Ele não vai passar no trilho do trem? Então é aqui, ó. Tá estacionado. Na frente da casa. Aí é faixa de pedestre, minha linda. Não pode ficar em cima. Aqui. Pronto. Pronto. Os outros carros. Pega, Miguel. A escola não tem dono, então... Ó, a escola tem dono. A escola não tem carro. Eu confundi. Então botava o ônibus na frente da escola, né? Botei. Mas fechou a porta. Pode botar aqui? Produção. Lógico que não, né? Sim. Tem que ser na pista. É porque falta ainda um pedacinho do outro, né? O ônibus já tá todo amassadinho, ó. A gente pode ser aqui, ó. Mas aí é a faixa de pedestre. Pedra. Pedestre. A gente é aqui. Não, porque... Deixa aqui, porque aqui já tem um carro. Deixa. Onde eu botei essa casa, meu cachorro? Botei onde quiser. Pode ser. Cachorro é de Kiko, não? É. Ah, mas qual é a casa do Kiko? Essa é a daqui, ó. Sim, Bianca. Aproveita e mostre a casa de cada um, vá. Essa é a de Kiko, né? Deixa eu ver se tá bom. Essa é a casa de Kiko. Aqui, ó, ele. Kiko. Vá, o outro. Quem é aqui? Essa daqui, ó. Amarela é quem? É. Gi. É Gi. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, Miguel, tá... Quem é a galeguinha? É o menino. Luísa, né? Cadê a Luísa? Aqui, ó. Né, Luísa? Luísa. Aqui. Como é? Desse? Noguinho? É, Noguinho. Ei, cadê o Sabino? E o Cazuza? Deve ser a roxa, né? Tá faltando o Cazuza. Deixa eu ver aqui. É, o Cazuza a gente perdeu. Deixa eu ver aqui. Se consegue mostrar aqui. Deixa eu virar aqui. Peraí, Mãezinha. Deixa eu ver, produção. Aqui. Ai, não dá pra ver direito, não. Não tem nenhum. É sim. Quem é esse? É o... Sabino. Não. É sim. Não, é o Noguinho. É Sabino. É o Sabino. Ei, deixa eu mostrar os bonecos que a gente tem. E aí, Miguel? Tá conseguindo botar tudo. E as árvores? Não vai botar nenhuma árvore. Mãe, já que a gente não tem o azeitona, então esse vai ser o azeitona. Vai. Vai. O Kiko. Ele consegue ficar em pé? O Kiko. Opa. Opa. É coisa da mesa aqui. Peraí. Kiko. Cazuza. Mãe, aquele não é Cazuza. Cazuza. Não, mãe. Aquele é Sabino. É. Aqui, Gi. 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 E a Luísa, que tá mordida. E a Luísa, que o cachorro mordeu, ou foi Miguel? Não, foi Mika. Foi Mika. O cachorro mordeu. Falta ainda completar a coleção. E o cabelo dela quebrou. Quebrou a cabeça desse. Já quebrou a cabeça desse. Mas por isso que tá ao contrário. O vovô foi colar ontem e colou ao contrário. Mas não tem problema, né? Ah, deixa eu deitado. Irmãozinhos, eu quase esqueci. De mostrar umas coisas. Que é a estação do trem. Piuí. Eu, piuí. O trem caiu. A escola, que tá ao contrário. A porta tá aqui. Ó. Que horas são? É dez horas. E a prefeitura. E tá aí. Pronto, irmãozinhos. Esse é o vídeo da minha maquete. Espero que vocês tenham gostado. Porque dá pra você brincar muito. Se divertir muito. É muito legal. E tá cada um na sua casa. O Kiko tá na casa dele. A Luísa tá na casa dela. E a Gi também tá na sua casa. E o bolinho. E eu vou ficando por aqui. Porque eu quero montar essa... Eu quero arrumar tudo direitinho. Pra eu me divertir muito. E se você quiser ter essa maquete, procure a revista do nosso amiguinho. Ah, e não se esqueça de clicar no gostei. Por favor, clica no gostei. E se inscreva também no nosso canal. E compartilhe. Beijos. Tchau. Até o próximo vídeo.